Olá pessoal, eu sou a Vivi, pedagoga do Projeto Mundo Novo Paraíso. Como vocês estão? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar matemática, tá? Nós vamos trabalhar a tabuada. Então, essa tabuada aqui é feita de EVA, tá? Eu fiz EVA, coloquei o numerozinho, né? Seis vezes um, seis. Coloquei os resultados aqui e durante o dia as crianças estão trabalhando a tabuada. Nós fizemos atividades, tá? Recreativas com a tabuada e em seguida as crianças realizou com EVA, tá? Eles realizaram as tabuadas, recortaram as respostas para eles poder brincar. Então, o que vocês vão fazer em casa? Vocês vão pegar uma folha sulfite ou uma folha de caderno e vão fazer a mesma coisa em casa. Vocês vão colocar a tabuada, vão recortar as respostas e vão brincar com o pessoal que mora com vocês, com a mamãe, com a vovó, com o vovô. Terminando de realizar essa atividade, vocês vão me mandar as respostas com fotos, tá? E eu aguardo o retorno de vocês.